O boro é um mineral muito importante para a nossa saúde. Ele auxilia na diminuição dos sintomas de TPM nas mulheres, é muito importante para a nossa imunidade e tem um efeito anti-inflamatório muito interessante, sendo muito utilizado para diminuir a dor e a inflamação em pacientes com doenças crônicas, como artrose. Ele também é essencial para a produção e manutenção da massa óssea, sendo muito utilizado para a prevenção e diminuição do risco de osteoporose. Talvez o que você ainda não saiba é que ele é muito importante também para o metabolismo hormonal do homem. E um estudo que avaliou homens adultos, suplementando eles com 10mg de boro diariamente por um período de somente 7 dias, mostrou um aumento de até 28% dos níveis sanguíneos de testosterona. E mais interessante ainda, ele diminuiu quase 38% os níveis de estradiol, que é um hormônio que pode aumentar o aparecimento de características femininas no homem. Esses homens também mostraram uma diminuição importante dos níveis de proteína C reativa e TNF-alfa, que são marcadores de inflamação, mostrando que o boro tem um efeito importantíssimo anti-inflamatório. E também mostrou um aumento dos níveis de vitamina D nesses indivíduos. Para você aumentar o consumo de boro, procure comer mais ameixas, passas, damasco, castanho do Pará e abacate. Se você busca otimizar os seus níveis de testosterona, procure começar ingerindo mais esse tipo de alimento. Se gostou do vídeo, dá uma curtida e se inscreva no nosso canal. Um abraço! Um abraço!